Salve, salve galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, gente? Bora lá pra mais um videozão, mas antes aí, ó, chega deixando o seu like, se você não é inscrito aí no canal Se inscreve, compartilha esse vídeo com os seus amigos, beleza? Estamos aqui hoje na Fastex com o nosso grande amigo aqui, ó Carlão, manda um abraço aí, suavidade, ó Rapaziada, coloquei, troquei o bico aqui da... da... da Pop, tá? Ela tava com o bico aí da XRE 190, agora eu coloquei um bico da Phaser 250 E aí, o Carlão aí cedeu o dinamômetro aí pra passar pra gente ver se... como é que tá, né? Porque tava com muita falta, né, Carlão? Muita, muita falta Não quebrou por causa que ninguém sabe, mano, por que não quebrou Inexplicável E eu rodei muito, eu rodei uns 3.000 km daquele jeito Então, assim, galera, colocamos aí o bico da Phaser 250 E vamos ver se vai tá dando muita falta ainda Tá lembrando aí que a minha Pop, ela tá com 4mm taxado, rodando no etanol E eu tô aqui com o TBIzão 30mm, tá? O meu é 30mm com o corpo aqui de... esse intakezinho de 28mm Você já tem um comandinho aqui, tudo tranquilo, tudo cegado E é isso aí, vamos dar uma olhada ali Vamos ver se a gente também consegue passar ela de segunda pra ver a cavalaria, tá? Ela tinha dado 7, quase 8 de primeira, né? Só que aí a gente dá uma conferida aqui e vê quanto que ela vai tá dando Se ela conseguir empurrar, né? Também se tiver dando uma melhorada aí Mas andando deu uma melhoradinha Né? Isso aí E temos novidade, rapaziada Trouxe aqui umas juntinhas e o Carlão vai fazer um comandinho, né Carlão? Vamos fazer o comando Vamos fazer, ó Primeiro aí, galera, a gente vai fazer um comando Pra Popzinho original, tá? Então, assim, ó O primeiro comando que o Carlão vai fazer Ele já vai fazer essa semana Muito provavelmente já vai ter feito Na hora que eu subir esse vídeo aqui O comando já vai estar É... já vai ter sido completado Mas o Carlão, ele vai fazer aí Um comando pra Pop original, tá? E aí, rapaziada A gente vai passar Vou pegar uma Pop emprestada É... a gente vai passar a Pop original, tá? E depois a gente vai colocar o comando e o TBI, tá? Então a gente vai colocar os dois E aí vocês vão ver a diferença que vai dar Confia! Vocês vão ver Vai ser uma diferença muito grande em questão de cavalaria, hein? Só um comando e o TBI, tá bom? Porque a Pop em si Ela tem essa restrição mecânica muito grande Tanto no comando Quanto no TBI Então os dois aí Você vai trocar e vai ter muito desempenho aí Pra sua motoca E não vai precisar mexer na parte aqui Do 4mm Porque o 4mm é legal Vem bastante torque Taxa é top Só que, mano Dá uma trabalheira E não tem como Precisa acertar na injeção Porque senão não tem aceito Você vai só colocar bico aí Você fica essa coisa Ah, bico daqui Bico dali Lá, lá, lá E, né? Ainda bem que o Carlão tem um dinamômetro aí Que se não fosse ele Eu achava que a moto nem Tava dando excesso Tava achando que a moto tava dando excesso Pelo contrário O bagulho tava trabalhando sem combustível Beleza? Então é isso aí, rapaziada Fica esperto aí A gente vai passar agora ela no Dina Galera, só falar um negócio aí pra vocês Ó, a sonda tá aqui Tô usando o escapamento G-Moto, tá? O meu escape Fuse Eu mandei a curva lá pra Pra Curitiba de novo Pra fazer umas adapta... Adaptações Pra aquele projeto ali, tá bom? E é isso aí Pompiseira já tá no Dina A sonda aqui tá melhor, né, mano? Pompiseira já tá no Dina 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 A sola melhorou, né, Carlão? Melhorou um pouco. Assim que ligou, ela entrou solto muito. Você viu? É. A sola melhorou. Essa parte do gráfico aqui é o quê? Essa parte aqui, ó. Esse aqui é o valor da sonda, né, o vento. Ela começou aqui e ela estabilizou. Pelo menos a sonda melhorou, né, mano? Melhorou. Demais aí. Então, rapaziada, quem for montar aí, ó, no mínimo é o pico da P150. Deu, de segunda, ela deu 12.5, né? Ah, ô, Carlão, sim. Ó. Brabão, hein, o brabão. Nossa. Ainda bem que só com o pico deu uma melhorada, hein. O que é isso, Carlão? Meu Deus. Meu Deus. Ô, louco, Carlão. Ô, louco, Carlão. Passou reto aqui, ó. Passou reto aqui. Mano, ainda bem que eu tava aqui, hein, velho. Nossa Senhora, vamos lá. O teste agora vai ser qual? Agora é de potência real mesmo. Potência real, né? É. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai passar de... Não, cortou um passo, filho. O Fabio cortou assim, ó. Passar de segunda, vamos passar de segunda. Ela precisa de mais tempo, Carlão. Tem como você começar a continuar mais alto? Agora tem como você começar com o giro bem alto mesmo? O que é que essa média, é onde que ela, quando você dá a mão, ela... Será que se você colocar mais tempo com o acelerador, ela precisa ajudar cedo? Não, porque a gente tá curando. É, ó. Não, mas isso aí eu já reparei também. Se você conseguisse, assim, ó, ir acelerando progressivo, eu acho que talvez... Se você colocar o tempo de teste maior, tipo 20 segundos, aí você vem acelerando. Então, vamos lá. Não, porque, ó, de primeira... No primeiro teste deu 7, agora deu 12, mano. Agora deu 12, galera, ó. 12 cavalos. 12 cavalos de primeira é muita coisa, velho. Não é, Carlão? Porque geralmente é assim, né, o... A cavalaria nas marchas mais baixas é o cavalaria mais baixo, toca mais alto, né? É, porque ela tá limitando, né? O certo seria passar a segunda marcha pra ela não cortar no dia, né? Pra ver a potência mesmo. Mas como ela tá, não tem problema de alto. Fazer uma programação. Então, galera, ó, só pra vocês terem uma ideia aqui, se você for colocar num dinamômetro de rolo de inércia, né? O que que iria acontecer? A gente poderia passar de quarta, só que esse valor ia dar uma cavalaria muito superior a 12. Né? Por quê? Porque, assim, ó, o escalonamento de marcha, ele funciona assim, né, Carlão? É, as marchas mais baixas tem mais torque e menos potência, né? Aí depois você vai tendo mais potência e menos torque, né? Das marchas mais altas. Então, um exemplo, esse número aqui, ó, 12 e 5 de primeira, muito provavelmente aí, deve ser um... De quarta marcha vai ser um número bem maior, né? Sei lá, às vezes até beirando seus 18 cavalos aí. É... E aí o torque dá uma diminuída. Mas tá bom pra caramba, meu. Tá louco. E a sonda ficou boa, né, velho? Deu uma boa melhorada na sonda, né? Ela dá uma estrupiada ainda, mas... Mas não adianta, galera. A popzinha, a injeção dela é ruinzinha. Não tem como. Você precisa ter um bagulho pra programar, velho. Pra, tipo, fazer o acerto ali fino. Porque senão você cai nisso aí, ó. Mas é o máximo que dá pra fazer com... Sem programar, né? Então é o bico da Phaser aí. Totalmente no etanol. É... 4 milímetros, 12 cavalos de roda na primeira marcha. Tá ótimo. Opa. Né, Carlão? E é isso aí. A gente vai ver uma originalzinha aí. Quanto que vai ter também. E fica ligado, galera. O motorzão tá ali, ó. Ali vai ser 30 de primeira, Carlão. 30 cavalos de primeira. E também fica ligado aí. Depois, próximo vídeo aqui na Fastex vai ser com uma pop original. Só o comandinho e o TBIzão, hein, galera. Quanto que vocês acham que vai dar aí de potência, fechou? Então é isso aí, Carlão. Obrigadão, viu? Tamo junto aí, ó. Vou deixar o Instagram aqui. Da Fastex aqui. Então segue lá, beleza? Vou deixar do Marcelão aqui também. Marcelão que tá lá no Japão aí, ó. Mandando as informações lá. É, o espião tá lá, ó. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu!